Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 26 de dezembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção aqui, a coisa sobre Marcelo Crivella está vindo a rodo, a enxurrada, olha só. Deixa eu ver aqui o título, cadê? Corrupção de Crivella agravou efeitos da pandemia no Rio, diz Ministério Público. A coisa não anda muito boa para o Crivella não, gente. Se inscreve aí, aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa o seu like ou dislike. Na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, goste do trabalho, dá uma forcinha, seja um apoiador e um colaborador. Lembrando que dia 27, amanhã, às 21 horas, a nossa live política, conto com você. Bom, se não bastassem todos os malefícios de um esquema de corrupção tão extenso quanto o que o Ministério Público revelou na gestão do prefeito Marcelo Crivella, Republicanos, tudo ficou ainda pior por acontecer no meio da pandemia. A mistura desses dois fatores, roubalheira mais Covid-19, ajuda a explicar por qual motivo o Rio é a capital com maior número de mortes por coronavírus. Em dezembro, batendo até mesmo São Paulo, que tem o dobro de habitantes. Bom, vamos lá, né? Quer dizer, gente, não foi só o Crivella, né? É, infelizmente, infelizmente eu fico olhando pra essa situação da justiça, parabéns à justiça pela ação aqui, mas a gente ficou observando governadores e outros prefeitos por aí que cometeram crimes milionários, muito superiores ao Crivella e continuam soltos. Eu queria que a mesma justiça que pegou o Crivella, tá certo, ele tá em prisão domiciliar, mas a peia tá cantando, a giripoca tá piando. Eu queria que essa mesma justiça tivesse as mesmas ações com essa outra trupe que tá aí de governadores, né? Que foram milhões e bilhões de reais pelo ralo. Até o dia 18, a capital fluminense tinha 942 mortes no mês, enquanto a capital paulista registrava 822 óbitos por Covid-19. Os números no Rio crescem, mas a rede de saúde encolhe. O motivo? Bom, adivinha qual o motivo? Bom, onde foi que eu parei? Aqui, ó, faltam no atendimento à população os recursos que sobram no propinoduto de Crivella. Acusa o Ministério Público. Sem pagamento, tanto as empresas quanto os médicos e enfermeiros não puderam continuar a atuar nos hospitais e clínicas. Sem pagamento, gente. Dinheiro foi. Recurso foi do governo federal, né? O STF obrigou o Bolsonaro a mandar dinheiro. Bom, ele mandou. Em sua exposição para explicar a prisão de Crivella, o subprocurador-geral da Justiça, Ricardo Ribeiro Martins, contou que era preciso interromper o fluxo de dinheiro público para o esquema. Mesmo com os números trágicos de dezembro, o prefeito e seus comparsas continuavam priorizando o pagamento de empresas que contribuíssem com propinas. O pagamento de servidores de saúde e organizações sociais que atuavam nas unidades estavam longe de ser prioridade, disse Martins. De acordo com a denúncia, Rafael Alves, o operador principal do esquema, decidia quais empresas. Dívidas receberiam os chamados restos a pagar quitação de débito atrasados. Como se fosse o próprio prefeito, Alves escolhia pagar aqueles empresários que contribuíssem com propina para a quadrilha. Atravessando grave crise financeira, a prefeitura tinha que optar entre pagar dívidas atrasadas ou pagar servidores das várias secretarias, inclusive da saúde. As organizações sociais que atuavam em clínicas de hospitais foram preteridas, disse o subprocurador. Como resultado, muitos profissionais que atuam na linha de frente do combate à pandemia ficavam sem salários. Não foram poucos os que desistiram dessa luta em glória. Além disso, muitas equipes foram suprimidas em plena pandemia para que sobrassem recursos para engordar as contas da organização criminosa. E o Gleis, suprimidas, o que é isso? Tipo, reduzidas, extintas, cortadas. De todas as modabilidades de corrupção, essa que troca a vida do cidadão por benefícios ilícitos, talvez seja mais cruel. Ainda mais quando comandada por um político que, por tantas vezes, repetiu para as câmeras com a expressão impassível que assumiu a prefeitura para cuidar das pessoas. Pois é. É preciso lembrar que o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, PSC, sofre processo de impeachment e ameaça de prisão por denúncia de roubalheira também nos recursos que deveriam ser destinados ao combate ao coronavírus. De novo, gente. A folha corrida de Witzel e Crivella explica o sofrimento de tantas famílias que perderam parentes quando poderiam salvá-los. E também a angústia dos que, no exato instante em que você lê esse texto, estão em algum corredor de hospital com um ente querido em estado grave à espera de um leito de UTI que, infelizmente, poderá nunca surgir, sem contar os que foram desmontados. Finaliza aqui a matéria, gente. Vejam só como a matéria expressa bem a consequência. Essa é a verdade expressa bem a consequência dos atos do STF. Mas ninguém falou em STF aqui. Não. Mas essa corrupção que tomou conta do sistema de saúde em nome do Covid-19 foi graças ao STF. Os crimes de Crivella parecem que vêm antes disso, mas se acentuaram nesse período de pandemia. O Wilson Witzel, nós mostramos para vocês aqui a matéria. Vocês viram aqui o vídeo, gente. 62 milhões de reais. Uma estrutura com ferro, uma lona por cima. Até o circo que está do lado da minha casa aqui, que tem um circo aqui que está parado por conta da pandemia, não pode viajar. Até o circo para montar esse circo, eu acho que não gasta. Sei lá, 10 mil reais para comprar toda. Enfim. Ele deve gastar em negócio de o quê? Para comprar a estrutura e tudo. Deve custar em torno de uns 40 mil, 50 mil reais para montar toda a estrutura. Vamos, vamos, vamos. E é muito mais elaborado do que a estrutura que a gente mostrou para vocês aqui. Hospital de campanha, sem equipamento. Do lado de um outro hospital que estava desativado. Hospital de estrutura prontinha. Prontinha. Bastava uma reforma, colocar os equipamentos lá dentro. Se economizaria muito mais dinheiro. E não teríamos o que nós tínhamos. Hospitais no Brasil inteiro, gente. Que teriam condições de adequar, adequação. Adequar as suas instalações para a questão dos equipamentos contra o Covid-19. Esses hospitais não foram usados. Preferiram construir os hospitais de campanha. E o bacana dos hospitais de campanha é que eles montam, depois desmontam e ninguém sabe onde é que vai o dinheiro. Está aí de volta a segunda onda, como eles chamam, da Covid. Aonde estão os hospitais de campanha? A gente vê falar em superlotação, mas cadê os hospitais que foram desmontados? Por que foram desmontados tão rapidamente? E eu vou explicar para vocês aqui, para a gente encerrar, por que foi desmontado. Porque a eleição estava chegando, gente. Precisavam dar uma impressão de que estava tudo bem. Porque nesse período da eleição, não tem problema o aumento do troço. Ou a perda das pessoas. Nesse período de eleição, era aceitável. Agora não. Agora a gente tem aí uma... Aí muda. E aí você pega Helder Barbalho. Wilson Witzel. Você pega o Dória também, está no rolo. O Crivella. E a lista vai só se estendendo, só se estendendo. Mas a culpa da crise é do presidente Bolsonaro. A culpa das mortes é do presidente Bolsonaro. Você pega os hospitais de campanha do governo federal, são hospitais, gente, com menor custo, com melhor tecnologia, com total responsabilidade e transparência. E funcionaram. E funcionaram. Mas a culpa é do presidente. Que valorizou o dinheiro do contribuinte. Que deu as ideias certas, mas foi proibido de fazê-las pelo STF. Que liberou os governadores e prefeitos a fazerem isso aqui que a gente acabou de ler. Enquanto a população, né, enfim, sofria. Está aqui a matéria, gente. Vamos torcer para que em 2021 o Brasil possa se recuperar dessa crise e a gente possa voltar à vida normal. As coisas não serão fáceis. Mas o brasileiro precisa aprender a votar. E vê só que interessante. Saiu Crivella, entra Eduardo Paes. Um cara que ganhou as eleições em cima de uma liminar para manter a candidatura. É réu e mesmo assim ganhou as eleições. Eu acho que o futuro do Rio de Janeiro não vai mudar muito. Pelo menos não nos próximos dois anos. Pelo menos o município nos quatro. O estado nos próximos dois anos. São Paulo também cometeu aí o seu grande erro. Covas, bolos. São Paulo, eu quero acreditar, gente, que São Paulo não foi o povo. Foi as urnas. Enfim. Bom, gente. Canal Brasil Notícias. A gente volta. Daqui a pouco mais informações. Está aqui. Propinas, desvio de dinheiro público. Que poderiam salvar, salvar milhões de vidas. Por favor, eu sou o Hasido. � Mês. Vizão. Que poderiam saber mais o povo ifr. porque eu posso fazer muito. Pois, vamos lá. Até a mirar. Vamos aqui ver vocês. Até.